Inclusive foi criada pelos franceses, são barragens caster, se não me engano, caster, qualquer coisa assim, que são feitas ao longo do leito do rio, nos pontos mais críticos, e onde funcionam como uma bacia de decatação, e é feita de tempo em tempo, quando isso enche e é feita uma limpeza, quer dizer, seriam coisas feitas para acessar máquinas, e a máquina entra lá, recolhe esse material, coloca no meio da memória, só não recolhe bem a norma, mas se não me engano é caster, barragens caster, qualquer coisa assim. É, transportar para aquele lugar onde atirar, quer dizer, nos leitos do rio, quem é? E com relação ao Cascais, falou, eu até também discordo, eu acho que o lago do Parque do Bairro tem que existir, e apesar de hoje estar funcionando como uma bacia de decatação, realmente, mas eu acho que futuramente a gente pode reverter esse quadro, e com ações simples, senão realmente vai ser o que o Luquias falou, aquilo ali vai ser uma coisa boa para as empreiteiras, né, porque de tempo em tempo, e cada vez agora está diminuindo mais, porque foi feito, a penúltima limpeza foi feita em 98, depois em 2002, tá, depois em 2006, se não me engano, em 2007, e se fosse fazer a coisa certa, ia ter que limpar de novo esse ano, o que ficou mal, eles terminaram de fazer a limpeza, o ano para o ano, em 2007, já estava tudo assoreado de novo, quer dizer, estão tirando, o custo da última, de 2002, foi 750 mil reais, agora essa, a última, 750 mil reais, foi só aqueles 14 bags que eles compraram, 15 bags que eles compraram para colocar esse material que foi retirado lá, tá, só que eles atiravam com pulharia e o troço vinha de caminhão lá em cima, então não adianta ver, 80 mil metros, 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 80 mil